E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod, uma modificação para o seu GTA San Andres Esse aqui é um update para quem possui o pacote de veículos de GTA V V2 A segunda versão que eu compartilhei, onde todos os veículos de GTA V são compatíveis com os mods de girar volante E funcionar com o tagiro e alguns efeitos especiais também, que é o Staring e Dashboard Então, quem já possui esse pacote de veículos, que você faz o download Vou deixar o download direto desse pacote na descrição do vídeo para facilitar E quem já possui, ele já vem com as configurações, só que eu mantive as configurações originais Lá nos arquivos do pacote Então, dentro do pacote, contém alguns veículos Onde alguns dos veículos tem as rodas desproporcionais com o tamanho do veículo E eu fiz uma correção em todos, tá? Eu dei uma reconfirmada, uma conferida Para poder reajustar as rodas, o tamanho, a largura das rodas conforme a lataria do veículo, tá? Para vocês poderem estar utilizando Porque esse pacote de veículos, né? Você pode ver o volante funcional dos veículos de GTA V A maioria dos veículos era do autor Automan Tá? Ele compartilha todos esses veículos no GTA Insight No site, em GTA Insight Eu já deixei os créditos dele lá Então, eu só montei o pacote E mantive algumas configurações que vinham direto do próprio GTA V Só que não batia com as configurações do GTA San Andreas Então, eu refez tudo Por exemplo, esse veículo aqui Se você for utilizar no pacote Com certeza essas rodas aqui podem ser que fiquem menores E a lataria do veículo, a estrutura, fique mais baixa Então, aqui eu dei uma corrigida Mais ou menos, aproximadamente Tá? Deixando as rodas, tá? Eu não posso descer mais do que isso Porque senão o pneu entra para dentro da lataria Tá? Como, por exemplo, se eu fizer uma curva muito fechada O pneu, ó Tá vendo, ó O traseiro, ó Mas nas curvas não há problema Então, tem que deixar tudo mais equilibrado E também aproveitei e já melhorei o sistema de dirigibilidade O handling Na hora de você fazer as curvas o veículo ficar mais pesado, tá? Para ficar bem parecido aos veículos de GTA V Cada veículo vai ter seu próprio peso, tá? Veículos esportivos mais rápidos e mais leves Veículos mais lentos Como aqueles veículos familiares Quatro portas serão mais pesadinhos Uns vão ser mais maleáveis do que os outros Outros vão ser muito pesados E tal E por aí vai Então, ó Esse Delore aqui já vem até com efeito no pacote Se você aperta dois botões ele sai pegando fogo É isso aqui Daqui já vem já com o mod, né? Então Então aqui a gente vai ter novas configurações de handling As configurações de dirigibilidade dos veículos Então eu configurei todos os veículos, né? Para você poder ajustar a roda da altura do veículo com a lataria Posicionando, ó Alguns veículos, ó Quando estão estacionados Ficam alto, tá? Mas depois que vocês entram Eles abaixam Se auto ajustam Ó, você dá um acelerado, ó O veículo já desce, né? Dá uma rebaixada, ó Ele se auto ajusta Tá? Talvez seja por isso que enganava Na hora de ajustar o veículo lá Quando selecionava o veículo O veículo ficava alto E a gente ia abaixando Mas não entrava no veículo Para ver como que ele ficava Ao dirigir ele Igual vocês viram aí agora, né? Então agora eu entro dentro dos veículos Ajusto conforme eu estou dirigindo, né? Não tem problema se o veículo ficar alto Quando ele estiver estacionado em algum canto Ou parado, né? Isso aí não tem jeito É normal Do jogo mesmo, tá? Mas agora você pode ver que está Perfeito, ó A largura das rodas aqui, ó Deixei até um pouquinho, né? Porque essas rodas são de tala larga São rodas taludas E por aí vai E vou adicionar também Tá vendo, ó Tudo perfeitinho, ó Vou adicionar também dois mods extras aí Que eu aproveito Para poder atrair o pessoal a fazer o download Porque a instalação do download é bacana, ó Deixa eu aproveitar e mostrar esse outro aqui, ó Mudei a estrutura desse aqui completamente Ajustei as rodas traseiras Deixando o grande E as dianteiras pequenininhas aqui, né? Estilo padrão desse veículo aqui V8 E aumentei essa agleração, ó Para ele queimar os pneus Toda vez que você for sair, ó Só acelerar, ó Ele já sai queimando o pneu É, mas que aqui os efeitos de fumaça Estão desativados aqui Esse efeito de fumaça que eu estou aqui É útil, mas, ó Mas eu deixei de forma que seja possível Controlar ele também, né? Para ele não sair feito louco Igual os veículos originais de Saandas Que sai rápido demais Então aqui você até controla ele, ó Ele não perde o controle facilmente, ó Dá para sair recolando aqui na pista sossegada Tá? Top Vai ter novo também aí Este veículo aqui, ó Isso aqui já vai vir no pacote Esses veículos aí Todos esses veículos novos aí, ó Tudo, todos ajustados Tá? Até eu aproveitei e confirmei os A posição dos aviões também, ó Deixa eu ver se dá para ele parar aqui Para ele não ficar pulando, ó A altura da roda de alguns aviões também Eu ajustei É porque ele aqui não vai ficar direito Mas eu dei uma confirmada aí Mesmo se ficar um pouquinho acima do solo Tá bom Tá? O importante é não ficar caído para baixo do chão Ficar estranho, ó Tá vendo? Ajustei a roda de todos os aviões Os helicópteros já estavam bons, né? Né? A altura dos helicópteros de GTA V já estavam bom Também a altura, ó Tá perfeito A nave espacial também já estava ajustado E por aí vai Então Até aqui vocês entenderam que tem novas Handling, tá? É só substituir pelo que vem no pacote Eu já vou mostrar no final do vídeo Tá? Até o veículo aqui, ó Glenn Sheet e o Glenn Darley Se vocês selecionarem eles aí no pacote aí Normalmente A traseira dele vai cair muito para o chão Ele vai ficar arriado Aqui eu levantei, né? Porque se ele arriar muito as rodas Começa a passar direto da lataria do veículo Então aqui eu ajustei Os dois é o mesmo veículo Um velho e um novo Tá? Utilizam o mesmo Handling Configurações iguais O Glenn Darley e o Glenn Sheet Então, ó Você está vendo aqui que ele está De boa Perfeito, ó Uma coisa que eu retirei dos veículos Que tem em alguns É o balanço do chassi Né? Ele costuma balançar Só que ao balançar a traseira Aqui, na hora que você vai fazer uma curva Ou bate em algum veículo O chassi balança É, buga a estrutura do veículo Eu removei isso dos veículos Porque Quando balança Às vezes, por exemplo, aqui, ó O para-choque e a lanterna Fica fixo Aí só o porta-mala Fica balançando assim, ó Fica algo muito estranho Então eu removei isso Dos veículos Porque não é compatível ainda Com o balanço de chassi Só os veículos originais de GTA Santos E alguns ainda que são Então, vai estar tudo perfeito Eu conferi tudo, tá? E aqui, ó E a modificação nova que eu fiz, ó É, tá aqui, ó Esse veículo aqui, ó Vai vir já pronto Instalado no pacote, ó Que é isso aqui, ó Tá? Esse veículo aqui Ele tem essa turbina aqui Eu ativei ela Eu fiz um script Cléo Montei aí Para poder vocês utilizar essa turbina, tá? Então, ó Acelerador Que é o W E a outra é o Deixa eu ver Eu acho que é o Shift É o Shift Deixa eu ver Pera aí Deixa eu tentar achar aqui no teclado É W e... É Ctrl A tecla Ctrl, tá? Então, quem utiliza teclado Aperta a tecla W E depois aperte a tecla Ctrl Ou segura a tecla Ctrl É Ctrl E dá, ó Ele vai acionar a turbina aí, ó Eu acreditei tudo O áudio, tudo Para ficar mais... Eu acho que ficou até mais top Do que o próprio veículo original do GTA V Esse áudio de turbina, tudo, né? Porque no veículo do GTA V lá Que eu estava vendo os vídeos Este veículo aqui Só... Ele só tem velocidade Mal tem o efeito de turbina bacana Só tem velocidade Ele sai rasgando tudo lá Com muita velocidade Aqui no GTA San Andres Eu não coloquei com a velocidade tão alta Porque o GTA San Andres O mapa não é tão expansivo Igual o GTA V Onde você pode ir embora Então eu aumentei um pouco a velocidade Então, ó No meu controle de Play 2 Eu aperto o X E aperto... Acho que é... É mira Botão de mira Eu aperto aqui o R1 Ele vai E ainda deixei um... Para você... O certo é você não conseguir controlar Mas eu deixei ele um pouco controlável também Se você segura, ele vai embora Se segurar, se você não bater, você vai embora Ele vai aumentando a velocidade, ó Tá vendo? Ele não fica tão desesperado A não ser que você bata Mas você ainda consegue controlar ele Ele fica controlável, tá? Se você der um toque e soltar, ó Ele... Ele dá umas acionadas Tá? Se você fazer uma curva e der um toque, ó Ele dá uns impulsos da turbina Você acelerar e... Mesmo se você segurar o freio, o acelerador E apertar a turbina Ele força A turbina força ele a andar Então vai ficar bacana Vai ficar muito legal esse veículo aqui E se você ficar segurando direto Pegar alguma rampa Ele vai sair voando Ó, vamos fazer um teste aqui Ó, ele tá controlado também A velocidade não pode ser tão alta aqui Na engine de San Andreas, ó Ó, mesmo se você estiver girando E segurar a turbina O carro vai, ó Ele vai forçar Ó a loucura aí Aí tá andando de ponta cabeça Ó a loucura aí Se segurar, ele vai ficar louco Que é a turbina, né? É que aqui não tem nenhuma rampa, ó Vamos tentar aqui Ah, no final dessa pista aqui Se eu não bater Ó Que legal, ó Ainda dá uma explosãozinha Eu coloquei um efeito de explosãozinha Pra ficar bem mais... Mais realista, né? Aqui tem umas rampas Aqui, ó Força Se você estiver no alto assim Ele vai Dependendo de como você cair aí Tá? Esse carro aqui Se eu não estiver enganado É tudo do Auto Man O Autoro Auto Man GTA Inside Eu não lembro o nome do veículo Zardt Zardt Eu não lembro o nome desse veículo Mas ele sempre muda O estilo lá Tem com o aerofólio Sem o aerofólio, ó Fica só a turbina Eu acho mais legal também Assim, ó Olha aí Ele vai embora Se você segurar, ó Dependendo de... A posição do carro virar E a mesma coisa Esse mesmo efeito Eu coloquei também Olha aí, ó Ele pega impulso Ele... É até... É possível voar Só que se você estiver indo Certinho É possível você sair voando Ó, você cara... Solta Tenta posicionar mais ou menos Usar o veículo E ele liga a turbina Ele vai impulsionar o veículo Turbina mesmo O áudio de turbina Eu achei o áudio da turbina E coloquei Um é que não dá pra virar para os lados Ele só vai... Ele só controla Tipo a queda dele Você controla Pra que lado você quer que ele caia E por aí vai Então Veículo 300ZR Que já vem no pacote Já pré-instalado Você só vai adicionar O script Cleo Caso você queira Só o script Cleo Já vai estar dentro Da pasta bônus Que eu vou mostrar E você faz o download Só desse veículo E adiciona ele No lugar do ZR350 O outro veículo Que também tem Esta função É a moto PCJ600 Que é esta daqui Eita, travou aqui Pera aí Mas não tem problema não Deixa eu aproveitar E já mostrar Já que fechou Aqui ó Temos aqui ó Vocês vão fazer Download dessa pasta Aqui ó Rendingly E mod rocket Tá Aqui eu estou explicando Link de download Aqui e tudo mais Dentro da pasta Do mod loader Tá Se você já Você tem que ter Este pacote de veículo Pra utilizar Essa modificação Que eu já estou com ele Aqui ó O pacote de veículos Tá vendo Tá Essa é o banner Que vocês vão ver aí É este pacote de veículos Dentro aqui Vai ter Efeito Que é este efeito De fogo Que sai da turbina É opcional Caso você tenha Algum outro tipo De mod de efeitos Pode utilizar Com o seu próprio mod Que não vai ter problema Ele vai utilizar O fogo do seu mod mesmo Mas eu já deixei Este aqui Para quem quiser Achou bacana Pode utilizar Vocês jogam Aqui dentro A pasta data Vai vir nos novos Arquivos de configurações De dirigibilidade Dos veículos E altura das rodas E tudo mais E a pasta bônus Vem o mod Que eu fiz Aqui Aqui do Cleo O do opressor Que é a moto E o outro Aqui o nome do carro É Voltic Tá Rocket Volt Eu montei aqui O script Montei um áudio Bacana Dos motores E turbina E tudo mais Mais o fogo E já era Instalação É simples Faz o download Do pacote Vocês coloquem ele assim No seu mod loader Tá vendo Mod loader Abre a pasta Do pacote de veículos Que você instalou Chegue aqui Você já está aqui Viu esses arquivos Você apenas vai copiar Esses três arquivos Aqui Copia E cola Aqui dentro Pede para substituir Você irá substituir tudo Pode substituir Sem medo Pronto Substituiu É só iniciar Um novo jogo E já vai estar Tudo perfeito Aí Não vai ter erro Para vocês não Tá E aí é só testar Joga de boa Esse pacote de GTA V Os veículos Vê que são leves São todos corrigidos Se tiver um bug Ou outro Na estrutura 3D Mas é muito menos bug Do que os outros pacotes Que eu já compartilhei De veículos Tá Então eu aumento O tráfego de veículos Utilizando esse pacote Eu não recebo erro nenhum Com outros pacotes Às vezes o jogo fecha Porque o GTA Ele identifica Algum veículo Que tenha estrutura Bugada Às vezes tem Algumas colisões Que não era nem Para ter dentro Dos veículos Uma vez eu vi Com o Felipe Que ele me mostrou Que tinha coisa Que nem existia Dentro de um ônibus Dentro de um avião Se eu não me engano Que ele estava editando O Retro Kill O pessoal coloca Os bagulhos Que não tem nada a ver Vixe Faz tempo isso Eu lembro até hoje Que ele me mostrou lá Por isso que travava No jogo Então É algo que Tem que ser conferido E esses veículos Até que já estão Até bons Tá Então ó E No pacote original De GTA V Essa moto Costuma aparecer aqui A Opressor Se você pegar Essa moto Que aparece aqui Ela já tem Essa função De sair voando Só que com o mod Usina Usina Lança missus Tá vendo Isso já vem Com o pacote Original E o outro É O Missão secundária Tecla de missão secundária Ele dá um Uma espécie de impulso No foguete Só que ele só dá um impulso Se ele empinar a moto Ele vai dando esse impulso Aí já acabou Ele acaba Já não vai mais Aí depois tem que esperar Tá O que eu fiz aqui É Eu fiz o script Para essa moto Aqui ó Você não vai precisar Esperar ela aparecer Aqui no mapa Qualquer lugar no mapa Que você tiver Em Sanfiero Los Santos Ou Las Venturas Só você selecionar a moto Que você quiser Aqui ó PCJ600 Vamos colocar aqui Com asas Que eu acho mais bacana Com asas Aqui Essa moto com asas E é o mesmo comando Acelera E aperta A tecla Control Né ó Ó Vou tentar Tirar a lane Para vocês verem aqui ó Se você der só um toque Ela vai dar um pulso Só um impulso Se der só um toque Ela vai dar um impulso Bem de leve Para você Para ser possível Você controlá-la Se você segurar direto Aí você vai embora Consegue voar com ela No impulso E vai embora Você vai embora Você vai embora Eu acho a minha versão Ficou bem mais legal Do que aquele impulso Zinho lá Vai vocês Voltei as duas aí Vocês escolhem O jeito que vocês quiserem Força O foguinho Eu ajustei o fogo Para sair ali Tudo ó Para dormir né O fogo É uma adaptação Para os dois Tá Significa que vai sair Perfeitamente Ali atrás Ali mas Já dá para enganar Já dá para enganar O fogo aí Que é o lança-chamas Adaptei para poder Sair aqui E esse estouro Essa explosão É para representar Que você desativou Olha aí Muito legal E é isso aí galera Um link de download Dos dois Do pacote De veículo E do update Aí o Rendingly Na descrição do vídeo Porque para funcionar Esses efeitos De fogo Você tem que estar Com o pacote Para você poder Ter os veículos A não ser que você Faça download Separado somente Do veículo Um veículo Que é essa moto Ou outro Claro que vai funcionar Com qualquer veículo Que estiver instalado No lugar Do PCJ600 E do VR300 Que está acertado 350 E a velocidade É alta Mas não é aquela velocidade Que estoura Passa dos limites De San Andras Que fica algo Desproporcional Tentei deixar Algo mais realista E compatível Com San Andras Tá bom Aqui o outro É o ZR350 Modelo com aerofólio Veículos do Auton Man A moto também Todos Todos os veículos Praticamente É um ou outro Que não tem Devem ter 217 veículos De GTA V No pacote No pacote Altera Todos Beleza Então galera E vai embora Você vai embora Até onde tiver mapa Aí você vai Controlado Você consegue Controlar De boa Soltou Freio Se você tiver Fazendo a curva E acelerar Tipo Estiver fazendo Um drift E soltar a turbina Ele vai dar Um impulso Para o lado Deixa eu tentar Jogar para o lado Assim Ele joga o impulso Ele dá Esse impulso Tá Enroscou Solta a turbina Que ele sai do lugar Gostei Eu gostei O resultado final Desse mod aqui Eu achei Bem legal Eita Desvira Fogo Saindo Eu achei Que ficou Até melhor Do que o próprio Beco do GTA V Pulo Agora Ele endói Porque o carro Que está rodando Ele vai ficar Louco Girando E vai Ele vai ficar Se você não soltar Ele vai ficar Louco Olha aí De câmera A câmera panorâmica Dá para ver A real velocidade Porque as vezes Dá a impressão Que ele está Meio lento Mas olha a velocidade Que dá Olha a velocidade Está vendo Está muito alta Porque você está Ali dentro do veículo Parece que está Meio lento Mas olha De câmera panorâmica Dá para ver Que ele está Aqui no foguete Mesmo Olha Soltei Acabou Explodiu Acho que não vai Não A não ser que eu ative De novo Ele continua Vai cair lá na água E é isso aí galera Vocês vão poder Zoar bastante Com Este mod Bem legal Aí Eu recomendo Até utilizar Este pacote A segunda versão Tá O Auto Man Lá no GTA Inside Eu vou até deixar O link aí Do canal Das postagens dele No GTA Inside Caso você queira Alterar Algum veículo Nem vai precisar Mas como ele lança Veículos novos Aí toda semana É porque GTA 5 Já era Já acabou As DLC Tudo O pessoal agora Está investindo No GTA 6 De PS5 Onde a protagonista Agora será uma mulher O pessoal só joga Com skin de mulher Agora No GTA Então os caras Ficam de olho Você acha que o pessoal Da Rockstar Não fica de olho não Para saber o que O público quer Ele está de olho aqui No GTA Inside Todo mundo utilizando skins Fica lá no site De downloads Vendo o que o pessoal Gosta de produzir mais Para poder pegar E assim vai O pessoal está Estão fazendo Muitas skins De femininas Aí então Parece que os boatos Vão se Croncretizar Mas é claro Que GTA 6 Só vai ser lá Para Playstation 5 E Playstation 5 Quanto é que vai custar Tem gente Que mal tem O PS4 Entra ainda No dia de hoje 2.000 Cacetada 1.500 Imagina o preço Para o Playstation 5 Longe da nossa realidade Beleza Então galera Link de download Na descrição Ixi É um anime Rank Doll Isso sempre acontece Em determinados veículos Então Meu Deus Deu um piripaca Aqui na mulher Exorcismo Sai daí Não morreu não Sai 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 Ah Daê Então Fui